Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui é a Proletícia, arte-educadora das fábricas de cultura do Capão Redondo e do Jardim São Luís, dos ateliês e das filhas de balé. Hoje vamos ter a nossa quarta aula, tá bom? Eu vou ensinar alguns passos de balé de uma forma totalmente diferente e divertida. As minhas aulas são muito lúdicas, então eu uso bastante materiais de apoio, recursos pedagógicos, bichinhos, frufrus, enfim. Nessa aula aqui eu vou usar um monte de materiais, materiais esses que eu já uso em aula, então eu levo eles pra aula. E aí na sua casa eu vou dar a opção pra vocês irem adaptando, tá bom? Não precisam comprar, não precisam se preocupar em ter os materiais, tá bom? Tudo que eu vou passar hoje é adaptável. Então vamos começar com a nossa famosa amarelinha da Bernarina, as alunas amam. E eu retirei ela daqui, deste livro, da Simone Duarte, como ensinar e encantar as crianças pelo balé, tá bom? Ela é uma amarelinha voltada pro balé, tá bom? Então vamos usar as nossas bolinhas coloridas, tá? E eu vou fazer como se fosse mesmo uma amarelinha. Vou colocar uma bolinha e duas bolinhas, as cores não importam, tá? Uma bolinha, duas bolinhas. Aí. Então, como é que vai funcionar? Sempre que tiver apenas uma bolinha, eu vou colocar os dois pés, e não só um, os dois pés, tá bom? E sempre que tiver duas bolinhas, eu vou colocar um pé em cada bolinha, ok? Então, primeiro, nível um. Eu posso só passar pela minha amarelinha, então eu só vou pisar tranquilo, andando mesmo. Então, uma bolinha, os dois pés, duas bolinhas, um pé em cada bolinha. Os dois pés juntos, pés separados. Pés juntos, isso. Aqui o meu espaço, ele é um pouco curto, mas aí na sua casa você pode fazer uma amarelinha bem grandona, tá bom? Pra as crianças que já estão familiarizadas, eu posso fazer primeira posição quando for os pés juntos, certo? E quando for os pés separados, eu também vou apontar os meus pezinhos na segunda posição, tá bom? Aquelas crianças que ainda não estão tão familiarizadas, não tem problema. Eu posso fazer com os meus pés paralelos mesmo, tá? Segundo nível. Bom, na cintura, eu vou pulando o mesmo esquema do primeiro. Uma bolinha, os dois pés juntos, duas bolinhas, pés separados. Uma bolinha, os pés juntos, duas bolinhas, pés separados. E assim por diante. Esse foi o primeiro nível. Segundo nível. Vou fazer devagar. Vou fazer andando, tá? Uma bolinha, pés juntos, braços juntos. Duas bolinhas, pés separados, braços separados. Uma bolinha, junta tudo. Duas bolinhas, separa. Uma bolinha, junta. Vou fazer agora pulando, certo? Então, eu pulo, junta tudo. Pula, abre tudo. E junta, e abre, e junta, ok? E assim por diante. Bom, nas minhas aulas eu uso muito esses materiais de EVA, tá bom? Muito deles sou eu que confecciono. Mas não precisa ter esse material aí, tá? Você pode substituir ou por círculos de papel. Pode pedir pra criança desenhar e pintar. Ou a gente pode pegar brinquedos, tá bom? Então, brinquedos ou objetos que a gente não se machuque, tá? E que dê pra criança pular sobre eles. Então, eu peguei aqui alguns ursinhos pra dar de exemplo. Então, onde tem um ursinho, os pés juntos. E onde tem dois, pés separados. Eu vou pular sobre os ursinhos. O mesmo esquema da amarelinha. E quanto mais ursinho tiver, melhor, certo? Então, eu só peguei aqui três pra demonstrar pra vocês. Então, um ursinho, dois pés juntos. E dois ursinhos. Eu pulo sobre o ursinho, pés separados. Tá bom? Então, fora os materiais, os recursos pedagógicos, eu também, às vezes, conto pequenas histórias pra gente fazer um exercício. Então, tem a história do gatinho que fugiu de casa. Eu monto um circuito, conto a história do gatinho. E pra gente levar ele de volta pra casa, a gente tem que passar pelo circuito, né? Fazendo algumas coisas. Vamos lá, então? Então, pra levar o Fluffy de volta pra casa, primeiro a gente tem que passar pela ponte mágica. Só que eu não posso passar de qualquer jeito. Eu tenho que segurar bem o Sr. Fluffy. E eu tenho que ir na pontinha. O mais alto que eu conseguir, segurando firme o Sr. Fluffy. Pra ele não ficar com medo e ele não cair. Tenho que passar pelo caminho das flores. Só que as flores só vão deixar a gente passar se a gente regar elas. Então, a gente vai colocar dois regadores, um em cada pé. E, devagarinho, a gente vai fazendo pontinha e vai regando as flores. Sempre levando o Sr. Fluffy bem seguro nas suas mãos. Então, chegamos na casa do Fluffy, mas a gente não pode entrar de qualquer jeito, né? Primeiro a gente tem que bater na porta e entrar que nem bailarina. Se apresentar e colocar o Fluffy na casinha dele. Eu uso essas ponteirinhas aqui, ó. De colocar a bexiga, tá vendo? Tirei os cabinhos. Usei pra outra coisa. E eu uso essas ponteirinhas pra várias coisas. Né? Esse exercício também foi inspirado na Simone Duarte. Em um dos cursos, né? Que eu fui fazer dela e também no livro que eu já mostrei pra vocês no começo. Então, eu espalho essas ponteiras de um lado da sala. Certo? E o que as crianças têm que fazer? Levar, arrastando essas ponteiras de um lado pro outro. Tá bom? Lembrando sempre de usar as duas pernas. Então, eu fui com uma perna, eu volto. E agora eu vou com a outra. Sempre com calma. O importante é fazer bem certinho. Não é competição de quem leva mais. Certo? E eu vou indo. Eu posso alternar as minhas pernas também, ó. Numa única ponteira. Eu vou trocando. Então, eu vou com uma e troco. Troco e eu vou trocando. Ou eu posso simplesmente ir com uma de cada vez. O importante é sempre a gente treinar os dois lados. Certo? Uma coisa assim, um pouco musicalizada. Que eu falo pra elas que tem que ficar aqui na perninha de bailarina. Não pode mexer. Agora, a gente vai mexer só os braços. Então, a gente primeiro segura a cesta. Depois, segura a bola. Aí, a bola vai encher. E depois a bola vai pro arco-íris. Vai pro vezinho do vovô. Vai descer, balançar a sainha. E volta a segurar a cestinha. E fica mais ou menos assim. Segurou a cestinha de legumes. Segurou a bola azul. A bola azul encheu. Arco-íris na cabeça. Faz o vezinho de vovô. Desceu. Olha o cadril. Essa cestinha pode ser de legumes, de maçã, de pães. Pode ser a cestinha da chapeuzinho vermelho. Essa bola pode ser de várias cores. Tá bom? O vezinho também pode mudar. Vezinho do vovô, da vovó. Vezinho de vaca. Qualquer outro V. E antigamente eu falava, desceu, olha a sainha. Só que daí aconteceu, deu termirinos, bailarinos. Não tinha mais como falar sainha. Então eu troquei para o quadril, certo? Então eu vou trocando. Segurou a cestinha da chapeuzinho. Segurou a bola vermelha. A bola vermelha encheu. Arco-íris na cabeça. Faz o Vzinho da vovó. Desceu, olha o quadril. Certo? A gente vai trabalhando braços. Então, na metodologia que eu aprendi, segurou a cestinha, é brabá. Segurou a bola, primeira posição. Segurou, a bola encheu. Segunda. Arco-íris na cabeça é a quinta. O do Vzinho é a quinta aberta. E aqui, demi-brá, né? Que no caso, no balé a gente não mexe o quadril. Eu mexo para ficar o mais interessante. E voltou para o brabá. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Eu tentei trazer um pouco da nossa aula aqui, para vocês baterem um pouco da saudade, para a gente relembrar. E também mostrar, para quem não conhece, esse balé que é um pouco mais lúdico. Esse balé que é através das brincadeiras. Espero vocês aqui para o próximo vídeo. Nossa próxima aula vai ser um alongamento super divertido. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.